Vem, Mori! Vem, Mori! Ahhh! Por que você fez isso? Vem, Mori! Vem, Mori! Não! Um ca... Tá! Agora me taca! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Ei, gente! Bem-vindos a mais um vídeo! De BattleBlock! Estou de olho em você! Estamos de olho em você! Que assiste essa série, que gosta dela e esquece de avaliá-la! Esquece de avaliá-la! Nós estamos de olho de você! E lembre-se! Quando você estiver escovando os dentes... Eu estarei lá! Ué! Pera lá! Ah! Já sei o que tem que fazer! Vem, Mori! Você é o olho maior! Seu olho eu esqueci disso! Aê! Mano! Essa é melhor que eu! Eu só aceito isso! O Brasil está chovendo mulher, Mano! Boquê de flor! Amor, carinho e buquê de flor! Amor, carinho! Aquelas querem ir! Buquê de flor! Buquê de flor! Ih, tem um botão ali! Ah, atendi! Ai! Oh my god! Ah! Ah! Ai, meus olhos! Ai, meu olho! Ainda não, príncipa! Ah! Não deu tempo de voltar! Cuidado com o seu... Ai, minha boca! Ih, já! Uhuuu! Hahaha! Agora aperta esse botão aí! Vai, Mori! E o que isso acontece? Lá em cima, ó! Ah, aqui, ó! Ué! É da pra outra aí, né? Ih, deu ruim pra mim! Espera! Fica aí! Ai! Ai! Merda! Não tô vendo o chão! Aí! Tá! Agora tem que fazer isso aqui, ó! Uhuuu! Ué! 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 Vai lá, Mori! Passei derrapando o rolê, Mano! Ah, buguei ali, ó! Um! Aí! Deu certo! Boa, Mori! Ah, merda! Tá! Peguei, Mori! Vambora! Mas eu não posso, ó! Ali em cima, ó! Ah, verdade! Pronto, vai bem! Tô aqui de molho! De molho enquanto você só... Ah, Mori! É que você tá de olho, né? Você tá ligando... Eu tô de molho só olhando o que você tá fazendo! Tô de olho na zoeira! Vai! Ui! Cagou, hein! Caguei, bosta! Opa! Boa, Mori! Tô fazendo nada desse jogo! Como é que tá, Prince? Você sempre faz! Você faz uma participação especial! A participação do amor! Por favor! Pera! Deixa eu matar esse povo aqui! Eu gosto dele! Ah, Troll! Ai! Lascou! Pera! É aqui, ó! Pera! 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 Tem que tirar esse maluco daí! Ai! Agora é só uma coisa aqui, ó! Ué! Vai! Ai! Solta! Trabalha em equipe, mano! Ai! Ai! Trabalha em olho equipe, mano! Ai! Olhou! Olhou, né? Olhou, né? Porque quando você tá de olho, mano! Você... As coisas ficam... Ué! Só tinha poucas moedas nessa! Que triste! Só cinco! É porque tá acabando! Ai agora fica mais difícil! Tá acabando o quê? As fases! Será? As cabeças, eu acho! Ih, Mor! Pera! Alguma coisa eu tenho aí! Ah! A gente vai chegar ali! Não! Não precisa voltar! Pera! Acho que preciso sim! Ah! Morre! É lá por cima, ó! Certeza? Não! Taca! Não! É! É lá por cima! Obrigado por me abandonar, tá bom? Eu volto por você e você me abandona! Ai! Ai! Valeu! Oh! Como eu sou burro! Ai! Consegui! Vem, Mori! Vai embora! Vai embora, Mori! Vai embora! Ai, obrigado! Ainda bem que não é de tempo esse! Ih! Tem que jogar! Tem que jogar! Tem que jogar! Ah! Oh! Ah! Tafox! Agora que cala pra mim! Ah! 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 Eu vou ter fiotes! Hihihi! Lou! Sou ninjas, meu! Eu vou ter fiotes! Ai! Vem, Mori! Vem, Mori! Ah! Por que você fez isso? Vem, Mori! Vem, Mori! Não! Nunca! Tá! Agora me taca! Hihihi! Não deu tempo! Uhuu! Eu prefiro... Morrer do que perder a vida! Ai! 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 Troll! Cadê eu? Oh! Só dá do outro lado, príncipe! Hum! Hum! Oh, Meri! O que você tá fazendo? Segura a Ana aqui, ó! Por quê? Por causa disso! Ah! Entendi! E agora? Não dá pra... Ah! Vem! Deixa que eu vou! Eu acho que tem que tacar! Eu acho que tem que tacar! Não dá pra pular! Será? Tá mais fácil! Tá vendo? Fiz aí! Tá! Larga! Ih! Aí! Solta! Aí! Eu que tenho que soltar aqui! Tá vendo? Não dá pra pular! É mesmo! Porque se desse, daria! É! Mas se não desse, não daria, né? Tô olhando, Mori! Amor! Aí! Pegamos tudo! Aí! Pegamos tudo! Vou dar a sua orelha! Aí! Pegamos tudo! Aí! Toma um tiro na cara! Não! Mas não se preocupe! Eu vou te dar um tiro de arma! Eu vou te dar um tiro de arma! Ae! Pegamos tudo! Vamos ali! É! Pegamos tudo! Aham! Aham! Quem mandar na rua! Aham! 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 Tá ficando muito difícil isso aqui! Tô gostando! Oh! Merda! Boa! Espera! Vai! Espera! Espera! Olha os pezinhos! E lascou! Por quê? Como vai passar aqui? Ah! Você não pisou lá pra mim! Tô chateado! Não! Vem pra cá! Não dá! Ah! 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 Mas não dá pra pisar ali! Ah! Deixa eu pisar! Deixa eu pisar! Ah! Peidou! É que eu não vi esse negócio aqui! Que preso aqui! Ah! Valeu! Uhuu! Lima Oscar! Lima! Espera! Quero fazer isso não! Não dá uma ou! Ai meu deus! Como que eu fiz isso? Sei lá! Tô aqui já! Ah! Esse joguinho! Espera! Tem alguma coisa aqui! Ah! Que da hora! Ah, atendi Ah, tem que ficar esperando ali, ó Sim Ai Que treta Eu vou deixar ficar esperando aqui, ó Uhul Que nóis Ai, minha cabeça Curti Ah, no último, eu meto a cabeça no bagulho Esse aqui é troll Mas eu sou bom demais nisso aqui Ai, eu peguei tudo Uhul, boa money O que você tá fazendo? Tá botando o ovo? Eu tô vendo que você tá botando o ovo Eu tava botando o ovo Tava botando o ovo Não tava botando nada Um bichinho, você tava botando um ovo Bom, tava Muito bem, muito bem Foi fácil, né? Foi, foi fácil Bom pessoal, então o vídeo acabou por aqui Não, a gente vai comprar a cabeça primeiro E... é verdade Comprar a cabeça Corra, Mori Corra Besolho Vai, olho Pera que eu tô treinando com esses meia alohador, hein, moro? Olha o maior do mundo, olha o que tudo vê Eu vou comprar todos os bolinhos Olho gordo Isso é olho gordo Olha que da hora Ah, agora tá custando 15 Ah, anjinho batista Anjinho batista Agora tá custando 15 Não dá mais Ah, você vai comprar um só Droga Então beleza, gente Não se esqueça de avaliar o vídeo Que a gente se vê No vídeo que vem Com mais um De onde vem Tchau Tchau Pengu é um... Ah, eu ia falar pra você tentar, né? Não quero ficar dando Tem pengu é um cotô Desculpa-me que eu sou melhor que você no parkour Ah, deve ser Ei, Mori, pera Não se morra Pera aí Não se morra O que você tava falando, Mori? Que eu sou melhor que você no parkour Quem? Que eu sou melhor que você no parkour Eu caio Ah, eu não tenho culpa